Olá pessoal que segue o meu canal, então, saiu um trailer aqui do Varys no Legendas da Funa e Terra E a gente sabe, quando sai um personagem aí no Legendas da Funa e Terra, significa que a história vai avançar, tá? Me perdoem as marteladas, porque é o meu vizinho que não para de martelar há uma semana E eu não posso fazer nada aqui, já tô ficando louco Enfim, vamos continuar aqui Fúria deteriorada, solos maculados, feições vazias, colhem despojos, ensanguentados A ponta de uma flecha faz as pazes com a agonia Finalmente a luz vai temer a lâmina sombria Eu sou mais do que isso, nós somos mais Eu poderia aprender tanto com uma arma dessas Fascinante esse encontro entre a magia e as fias Um monstro do Varys Uma flecha perfurante, mire no coração Essa arma me chama e promete uma ótima caçada A garra do inferno nunca aceitará a paz Quando e onde acharmos poder, nós o tomaremos O verdadeiro poder encobre o dia e a noite Eu acabarei com essa guerra cíclica Você é mole, Varys fraco Humano mais É um Dark em escudo isso aí, parece Tanto sangue Tanta vida A flecha da vingança encontrará o seu alvo Este é o poder dos Dark Da hora, da hora, da hora Legal, bem interessante Me perdoem o barulho, não aguento mais esse filho da mãe batendo O cara bate 24 horas por dia Quem assiste minhas lives no IP Producoins Na Twitch, sabe? A gente deu muita risada Mas falando aqui do Legend of the Inter Ele sempre é um prato cheio Para quem gosta de RPG de mesa Porque olha isso aqui Basicamente a arma Dark no Varys Ela consegue bufar os outros De uma maneira que não é corrompível totalmente A pessoa, né? Pelo jeito acontece isso Aqui talvez ele esteja sendo protegido pela tecnologia Hextech Ou um novo tipo de telecronologia que tem ali no Piltover, né? Que é essa eletricidade aí Que eu acredito que não seja Hextech, tá? Isso aqui Que tem as cartas lá do homem que não tem nem mais mão, né? Que ele estava em busca de energia e tal De controle Hextech, enfim Vocês devem estar ligados qual é Se vocês não estão ligados Vejam meu vídeo sobre Eu vou deixar aqui, tá? É sobre a catástrofe de Piltover, tá? Vou deixar bem aqui a tag Que fala sobre as catástrofes As tecnologias que tem Piltover Que podem trazer catástrofes Que eu falo dessa tecnologia em específico E aqui a gente tem um da Buru, né? Da Buru, Buru? Da Ilaoi, né? Então eu acho que a maioria aqui Ela está protegida por algo Aqui no caso, Freljord, né? Pela energia do gelo Essa aqui está protegida por Targon Ela é uma Lunari, ó Pode ver que ela é uma Lunari, né? Então ela está protegida Pelo poder da Lua Então talvez Essas pessoas não estão sempre sendo corrompidas Por causa disso Mas talvez é só um poder mesmo Que o Varus tem Ele consegue Buffar as armas mesmo Ele consegue dar um buff aí Para os seus aliados E eles não ficam corruptíveis Talvez ficam Será que não? Não tem como saber Lembrando que o Varus Ele é a praga, né? Então pode talvez aos poucos Essa corrupção ir passando Como a gente pode ver aqui Um pouco mais na Lunari, né? Que a gente vê na cara dela ali Bem mais Os resquícios Dessa corrupção, né? Dessa praga Que está em todo o arco dela Está no braço dela aqui E também Está aqui na cara dela Bem específico, né? E aqui de novo A gente está vendo O Varus aqui Contra a Shalone Shalane Zalone Eu nunca sei falar o nome dela Que pra mim Isso aqui está um pouco conturbado ainda Essa parte da história, tá? Essa aqui Que vários Darks Renasceram de novo Depois que a Jun, né? A pupila do Master Yi Se reergueu Essa parte Então está um pouco conturbada, né? Porque lembrando O Lore Ele é uma Ele não tem Ele não mostra coisas Certinhas Que estão acontecendo O futuro da história Tem coisas às vezes Que mostram o passado Tem coisas que às vezes Mostram o futuro Mas aqui está bem óbvio Que é o futuro, né? É o Master Yi Perdeu a sua aprendiz Né? E a sua aprendiz Virou um Dark E aí outros Darks Se libertaram Mas onde isso na história Está acontecendo Exatamente O que catástrofe está acontecendo Não está dando Para entender muito bem, né? Ainda mais Quando o Ra'ash E o Cain Tem duas fases ali Tem dois caminhos Que podem seguir Ou seja Na história O Cain nunca se transforma Uma hora ou outra A Riot vai ter que Escolher isso Não sei Mas enfim Fala nos comentários Se você achou disso Está bem interessante O Varo se manteve O mesmo doblador Isso é legal Mas é isso Esse é o vídeo aqui de hoje Hoje a gente vai ter outros vídeos Aqui mostrando As atualizações do PBE Tá? Que teve Que está bem legal Que é legal de mostrar Vou mostrar aqui no canal também Tá? Aguarda aí pelo vídeo Para você ver O que eu quero falar sobre, né? E é isso aí Obrigado por acompanhar o canal Se quiser me ajudar Gente Seja membro aqui do canal E também você pode mandar Um valeuzinho Ou pix aí Que está na descrição Gente Se vocês usam o celular Aí você pode ver Os stories do meu canal Tá? Clica no meu canal E clica na foto do meu canal Você vê aí Os stories do meu canal Eu posto algumas coisas Sobre a minha vida aqui Se você quiser me ajudar Você vai ver lá Lá eu explico as coisas melhor Tá? Para não ficar aqui no vídeo Mas é isso Até mais Falou Tchau Tchau